Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. Foram assinados hoje os contratos de concessão dos 12 aeroportos brasileiros leiloados em março deste ano. O governo ainda deve conceder mais 44 aeroportos para iniciativa privada até 2022. Pelos próximos 30 anos, as três empresas vencedoras, uma espanhola, uma suíça e um consórcio brasileiro terão o compromisso de investir na ampliação e manutenção de 12 aeroportos brasileiros. As ações dos 22 ministros é que estão fazendo com que o Brasil esteja recuperando a sua confiança. Nós devemos cada vez mais afastar o estado da vida do cidadão, a não ser naquelas coisas perfeitamente essenciais. Os aeroportos estão divididos em blocos centro-oeste, nordeste e sudeste. No bloco nordeste estão os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. No bloco sudeste, Vitória e Macaé. E no bloco centro-oeste, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. Todos no Mato Grosso. A estimativa para os primeiros cinco anos de validade dos contratos é de investimentos no valor de R$ 1,5 bilhão. As primeiras melhorias, que já estarão prontas num prazo de seis meses, serão direcionadas para a comodidade e a segurança dos passageiros, como internet gratuita de alta velocidade e adequação de banheiros e fraudários, além da instalação de esteiras e escadas rolantes. E o governo federal quer avançar ainda mais no programa de concessões. Leilões já estão agendados até o final deste mandato. Estou bastante confiante no sucesso dessas próximas rodadas também. A inflação oficial do país ficou em 0,11% em agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 3,43%. Ainda dentro da meta definida pelo governo para o ano, que é de 4,25%, de acordo com o IBGE. Entre os alimentos, as principais quedas de preços foram observadas no tomate, com recuo de quase 25%, seguido pela batata inglesa, hortaliças e verduras. Amanhã, 7 de setembro, você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil a cobertura completa do desfile da Independência. E a gente também quer a sua participação. Para enviar fotos, vídeos, mensagens curtas de texto sobre a sua experiência no desfile em Brasília ou em outras cidades, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, que a gente está mostrando, 619-9867-8787. E você pode também usar a hashtag TV Brasil no 7 para marcar suas publicações no desfile. Não deixe de participar. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto